Olá, meus jornalistas! Como você está hoje? Hoje a Titi está fantasiada de uma coisa diferente. Hoje a Titi está fantasiada de Frida Kahlo. A Frida foi uma pintora muito importante. Ela é mexicana e ela fez umas pinturas bem legais. Essa aqui é ela. Você acha que eu fiquei parecida? Muito bom! A Titi está fantasiada, está usando uma costume, porque nós estamos na semana do Halloween. Sim! Muito bom! Então, hoje nós vamos fazer a nossa activity do book, ok? Vamos lá para o book journey, na page 45. Essa page aqui. Aqui na page 45 nós temos uma story. Diz assim, listen to the story, complete the pictures. What's the dog's name? Então, nós temos que completar o nome do dog. Então, a Titi vai contar a story e vocês prestam bastante atenção. Pay attention, ok? Very good! Então, vamos lá! Oh, it's cloudy and it's cold today. But I want to play. Can I go out and play? Asks Gail. A girl aqui da story é a Gail. Yes? Essa girl aqui, ela disse para a mom que está cold, está frio, está cloudy, está nublado. Mas ela quer sair para brincar, então ela pede para a mommy. Can I go out and play? Daí a mommy diz assim, yes, but take your gloves. Gloves é aquilo que a gente usa na nossa mãozinha para esquentar a mão quando está muito frio. Como que é o nome daquilo mesmo? Luva! Very good! Então, vamos repetir com a Titi? Glove. Very good! Muito bem! Gail has a new pair of orange gloves. Ela tem um pair novo de orange gloves. Gloves para colocar na mãozinha, que são orange. Yes! Orange igual essa pumpkin. Very good! Aí, ela diz assim, come on gummy, says Gail. Gummy is Gail's dog. Como que é o nome do dog? Gummy! Yes! Então, a Gail tem um dog chamado Gummy. Very good! Aí, ela diz assim, Gail and Gummy go for a walk. Então, eles saem para andar. It's not raining. Não está chovendo. But they can see puddles. Mas eles podem ver puddles. O que são puddles? Puddles são essas coisinhas aqui, ó. São as poças de lama. Yes! São as puddles. Vamos repetir com a teacher? Puddle. Very good! Aí, ela continua assim, look, puddles. Come on gummy! Splash! Gail's jumping in the puddles. Splash! Gail's playing in the puddles too. Splash, splash, splash. O que eles estão fazendo? Eles estão jumping, eles estão pulando e eles estão playing. Eles estão brincando nas puddles. Yes! Que divertido! Gail and Gummy love muddy puddles. Eles adoram as puddles, as poças de lama. Time to go home. É a hora de ir para casa. Where are your gloves, Gail? Asks mom. A mama pergunta para Gail, aonde estão as suas gloves? O que será que aconteceu? Oh no! My new orange gloves, says Gail. Ah meu Deus! As minhas novas luvinhas orange. O que aconteceu? Aí, eles continuam. Gail and Gummy run back to the puddles. Então, eles voltaram correndo lá para as puddles. Gummy finds Gail's orange gloves. But they aren't orange anymore. They are brown. O Gummy encontrou as gloves, mas agora elas não são mais orange. Elas ficaram brown. Porque brown é a cor da muddy puddle. É a cor da lama. Yes? Então, elas ficaram brown. Oh my God! Então, agora vocês vão terminar de colorir esse desenho. Olha só. Aqui embaixo tem uma glove que está branquinha. Que você precisa colorir. Você precisa pintar. Você vai pintar ela de orange ou de brown? De brown! Porque foi a luvinha que o Gummy encontrou que estava cheia de lama. Então, aqui embaixo você vai pintar a luvinha de brown. E aqui nós precisamos colocar a letra que começa o nome do Gummy, do Dog, ok? Então, aqui você vai colocar a letra G, a letra G, ok? Very good! Muito bem! Maternal 2, depois que vocês terminarem essa activity, não esqueçam de tirar uma picture e mostrar para a teacher como ficou, ok? Vejo vocês na nossa próxima aulinha. Kisses! Bye bye! Bye bye!